Fala meus reajadores, hoje estou aqui A gente lançou um novo vídeo do canal 7 minutos O torneio de titãs Sonic vs Pica-Pau Eu estava esperando demais para esse vídeo E vamos ver quem é que humilhou quem Será que o Sonic ganhou? Ou o Pica-Pau ganhou? Mas antes de começar a descer a telinha Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, ok? Ative o sininho para receber todas as notificações e... Hora da reação Bom jeito, aqui o vídeo Sonic vs Pica-Pau Vamos lá Legionários e legionárias da 7ª Legião É domingo, 7 horas da noite Então, rei agora Dois titãs da cultura pop irão se enfrentar Numa épica batalha de rap Eu sou o Lucas ART, eu sou o Gabriel Rodrigues Nós somos o 7 Minutos E esse aqui é o Torneio de Titãs Já se passou uma semana do segundo duelo da primeira fase Fim versus campo Nós abrimos uma votação no Twitter do Gabriel E vocês, legionários da 7ª Legião Escolheram quem foi o vencedor Depois de mais de 50 mil votos Com 78% de aprovação O vencedor foi... Gamble Do incrível mundo de Gamble Provavelmente eles estão comemorando em Elmore Uma hora dessas É, foi o fim do fim no torneio Bora, bora, bora Sem tempo a perder Agora vai começar o terceiro duelo da primeira fase do Torneio de Titãs Nosso primeiro competidor é conhecido por ser o ouriço mais rápido dos games Sonic Pra enfrentá-lo vocês verão o animalzinho mais irritante dos desenhos animados Pica-pau Vocês já estão prontos Então agora Fiquem com o duelo Torneio de Titãs Torneio de Titãs Sonic vs. Pica-pau Pica-pau Me dizem que bons incenerados na vida Quem você acha que o público vai preferir um passarinho mais amado cheirador de cocaína Eu costumo meter o pico Os picos costumam falar mal Pita-pica na bunda dourista E a gold se revela no pica-pau Eu disse que eu tenho pé de pano Eu sei que isso é jogada inteira Buscando o anel e o esmeralda Tipo uma vagabunda interesseira É o primeiro dezembro a passar nesse país Que o Sonic foi o pica-pau Faz um resumo Bom gente, meu gravado parou de gravar de novo com o Sempre Vamos continuar aqui Parou na parte do Sonic e o Maurício Você é só vendido O alt-lente criou Mas você não dava dinheiro Sem dependência de você Aquele velho tinha falido O universo é o corpo passarinho Achando que o sucesso tava vindo Investiu milhões no filme Como era esperado Todo mundo achou um lixo Falar que o filme é bom é a sua ação Foi pra quem de audiência volta a avaliação A recorde tirou sem nem ter perdão Triste deu um golpe baixo na televisão O fracasso de acerviça não aguentou o golpe Pinga pop com o xarope Vamos buscar o xarope Na corrida do sucesso tô sem top Tô com o topo do topo da cultura pop Vamos dizer que essa fatalha é tipo água Porque você só afunda Tá se achando bonitão Correndo peladão Parecendo um taradão Só de tênis e multa Você acha que isso é punchline? Falando de design De lua e tênis Primeiramente Olha seu nome Por isso é basicamente Uma versão de filho do pênis Você fala do que quer? Ou do que queria ter? É muita preta Pra você não tá dando no rap Sonic Chama sua versão preta Seus poderes vieram de um laboratório Descolorei Seu pelo não te torna menos Suinha lava sua energia Escolta poderes pela manja Mista Algum lugar vai ser super com piadinho Tenha medo de mim Eu posso ser um monstro Cuidado pra não racha o bico Quando você vai de boca no tronco Você já teve controversões Mas não importa E toda assim foi um lixo Se alguém tivesse avisado seu criador Que você seria um desperdício Nada disso teria acontecido Você não é rapidinho Você dá mais pro pregoste Robote em bic, malha Os homens que tem fetiche Em corno de bigode Você não passa de um meme E é só pra isso de vocês É mioji Sua moral morreu Tipo um Mony House Se você não come Eu nem eu tô com a M-Rose Hoje o Piga Pau Vem comer titica Não mete a cara Da Green Hill Sony Tudo que você faz É por causa de comida Se depender de mim Você passa fome Se garante com o desenho Que ninguém assiste Tô sempre pesado Pois tô com o meu time Alogou um quarto Nessa sua sede E pra terminar Sony que fica com a N-Wing Caraca Malu Quem venceu? Quem serão os próximos? O Sony Você decide Nos comentários Pra você votar no personagem Que você achou Que mandou as rimas mais pesadas É só você clicar aqui No link que a gente deixou Fixado nos comentários Aliás Esse link vai levar você Pro Twitter oficial Dos 7 minutos Sim A gente finalmente criou Então segue lá Porque além de postar Muita coisa exclusiva Do torneio de ditâncias Vai ter muita novidade Pra você Legionária da Sétima Legião E outra Tem outras redes sociais Também dos 7 minutos É só você clicar aqui Na descrição Que vai ter todas as redes sociais Pra você seguir De falar uma coisa Se você não recebeu esse vídeo Tá vendo atrasado Tá muito puto por isso Não fica bravo Parça É muito simples É só você dar gostei Em todos os vídeos do torneio Quando sair torneio Já vai e clica no gostei Porque só assim A máquina Que é o Youtube Vai entender Que você gosta do conteúdo E aí Vai entregar pra vocês Já ouvi isso Pra um milhão de vezes Parça É verdade Também não custa nada É só deixar o like Botãozinho Então Tá com o gostei Bom É isso Nós nos vemos Na semana que vem Com o próximo duelo do torneio Que vai sair dia 18 de março O próximo Tá étrico demais Vai ser Goku vs Sasuke Nossa Aí 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 Depois dessa ceninha Que a gente fez Eu não posso perder esse vídeo É só acompanhar o canal aqui Pra não perder É só se inscrever aqui Nos 7 minutos Tchau Aí Caraca Pra mim O Sonic Mandou uma irmã mais pesada No final O Sonic É o vencedor Quem você acha que ganhou Hein Comente aqui E esse é o vídeo Espero que tenham gostado Gostaram Deixe o seu like Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo Ok Ative o sininho Pra receber todas as notificações Eu vou nessa Valeu E fui Tchau